Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Shirley Taylana e estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Bom gente, vocês estão vendo os filhotes que estão aqui? Eles estão bem grandinhos já, ó. Eles estão bem grandinhos, não liguem as caquinhas que estão aqui. Mas limpo um dia sim, um dia não. E já está ficando pequena para eles, né? Como vocês estão vendo. Então o que é que eu vou estar fazendo hoje, gente? Eu vou estar colocando eles nessa caixa aqui maior. Está tirando eles, tá? Está colocando eles aqui. Eles estão em quase 30 dias, tá? Com 20 e poucos dias ainda. É um preguiçoso em casa, não dormi. Já comeram, já. Faz pouco tempo. Aí aqui está o papel higiênico que eu utilizo no forro para forrar, né, gente? E o fundo da caixinha para facilitar na limpeza, tá? Eu forro e em seguida eu venho com a maravala, né? Vou forrar, gente. Não sei onde vocês moram aí. Cada lugar tem um nome diferente. Estão ficando maiorzinho e estão precisando de mais espaço para se mexer, né, gente? Então, bora para o vídeo! Agora, pegar os babies, ó. E o baby. Porque é mais fofa, gente. Não fala sério como é lindo. É muito lindo, ó. Estou bem quietinho, ó. Agora eles vão estar com espaço para andar mais. Olha o outro, esperando sair, ó. Está vendo que eles estão de pertinho? Esse aqui, gente, fugiu da caixinha. Encontrei ele no chão. Pense no susto. Estou procurando ele e na chava. Aqui está ele também. Solta, bebezinho. Pronto, gente. Agora eles vão ter bastante espaço para andar. Logo mais eles vão começar a voar, né? Esse aqui é muito preguiçoso, gente. Até aqui, ó. Quero dormir, ó. Achou um buraquinho aqui. Está bem aconchegando para ele. Bom, gente. E foi esse o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado.